Música 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 Não, 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 não. Isso é o que você quer dizer. Sim, quando eu quero agradecer. Eu gostaria que você gostaria muito do que você gostaria. Eu vou dizer que eu quero fazer alguma coisa. Se você quer me divertir, eu quero dizer que eu estou aqui. Nada me está換ando. Eu estou com a casa, eu vou dizer que você quer me dizer. Não, 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 não. Que bom, como é que seja? Como é que seja? Que bom! Fala! Gente! Vamos não a Peak! Vamos a pander gente! Como ela tem que bater gente? Vamos não! Vamos? Vamos! Eu tenho um filho aqui e eu no senhor. Por quê? Eu não acredito que lembre-se. Certo, você virou esse tranquilo, eu não sei. Você pensa que isso é o mesmo? Como um filho? Eu mesmo quando estava no meu larga? Eu não sei. Eu sou o meu filho. Eu não sei. Tudo bem? Eu vou falar. Se não me derrubar. Idem! Não sou eu. Eu sou eu. Eu não tenho a minha mãe. Eu não tenho a minha mãe. Se não me derrubar, se eu derrubar por sua vida. Ela é a que você vive. Eu não sei como você tem. Não sei se eu. Ela é a minha mãe. Ela não tem que tuer dinheiro. Não, não é isso que eu não tenho que fazer. Porque... Se eu não me derrubar, eu não me derrubar, mas eu não me derrubar, eu não me derrubar. Eu não me derrubar, eu não me derrubar. Lipsi! Lipsi! Erra! Prete! Ah! Boss! Eu vou começar a dizer de aí! Dabiu! Ah! Só que eu não derrubar, derrubar, você não derrubar o seu presidente? Boss, eu não me derrubar, eu não derrubar. Eu não derrubar. Eu não derrubar! They there are many of us, as a friend, and a friend that has ever done. They say that they are so happy and that's why. Now I want to give you a gift. Now do you have a gift with your friend who keeps you making this? No. No. They live with us. They say no. We aren't going here yet, we are going too much. What do they say? Now I'm going to give you my strength in this world? What are you? V дома, eu sou eu, você vai fazer isso aqui Lá não vai me fazer isso aqui Eu sou eu, eu sou eu, você é tipo? Eu não vou testar errado Você quer ver se? Você quer ver se? Você quer ver se eu, você está aqui Mas eu vou ter que fazer... A maninha também... Eu estou perfeito de algo Porque eu estou com você Se você... só era que quer fin mal Na minha casa está matando Eu nunca Ottoman disse o Academic Então vamos lá Nossovos Si filhamos Foi Foi Mãe Você Ação que... Não é? Você diz que é isso também mas são a gente Não é isso em casa Então não é? Vou falar assim Não há esse assunto Você tem uma bicicleta Quem fez? Eu gostaria de opar Diz assim meu irmão Eles não gostaram muito. Nós não giremos muito antes da vida, a gente gostaria de fazer isso. Ela não sabe como eu a gente, ela não sabe como você ia. Depois que eu estou falando de gente que tem tia... Não é, não é! Não é, não é. Ela não sabe como eu fiz isso. Ela não sabe como eu fiz isso, porque ela não essa. Ela não sabe como... Eu vou dizer, eu tenho! Me diz que não pouquinhoEM. Miriam, você gostaria em mimar. Letra сейчас. Lembra, você vai à mí? Vou me re不管 em mimar queУma. Mas. Eu tenho��ada, mas o mais ele pode falar. Mas Lina sem consumira em mimar ejemplo? Mas eu tenhoots de mimar isso? Eu te amo, o que eu tenho aqui? Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Mas eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Ais! Ch Vegan, Bm! Esses, por favor! Umu! Espere! Cê ha uma espelha! Você que quer que você tenha pedido, Espere! Você que quer? Você quer que eu tenha pedido? Ah! Espere! Vamos lá! Vamos lá depois… Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E ele diz que você não acaba a mais falar na garota de ramos e ela não está confundindo. Ele diz que as coisas bairam agora. Ele diz que as 잘 as zonas de ramos e ela está aproveitando. Ele diz que a gente ama mais ou seja, o teu carrui naturalmente tem em assar, Ele fala que a gente não pode falar comigo. Ele fala que ela não está passando. Ele fala que ela não está passando a raiva. Ela disse que ela não está passando. Você fala que o povo aqui é um bondsão. O que? Eu quero dizer. Você não vai ficar com isso. Eu não vou ficar com você conforme para você. Eu não vou ficar com isso. Eu não vou ficar com isso. Eu 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 se pude um brilhanteiro alguns meninos muito terra aos mantinhos. Você está lá? A minha vida do bem na galinha? Que é isso? Não você tem a planar quando você não consegue ligar Mas você se arrugia ag prata com você Quê você pode se empolir? Eu不是 que Atuaram este dia quem iria com você People vão ficar perguntando nisso Coração? Não é que não pode ser jogados ou agora? Eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. Olha. Vamos lá. Acostico. Vamos lá, aqui. Acostico. É bem, eu estou com você. Acostico. Você está aqui, mas não é. Mas você está aqui. Ah, eu não sei. Não standards. Não, não precisa nunca. Já está naquela mão da man. Está naquela chica! É cheio discernido Vou dar para você. Eu estou sentindo a pular para você. Ele está sentindo. Ele está sentindo. Ele está sentindo. Nana? Nana? Eu estou sentindo a pular para você. Não é a mãe? Nana, eu estou sentindo. Obrigado.